Se eu não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Eu vou só contar dois exemplos. São os oito, mas eu vou contar dois. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem é esse aluno? Eu vou saber quem é Shaolin Matador de Porco. Flavinho do Pneu. Flavinho do Pneu ainda, lá eu vou saber quem é. Tá, fim. Flavinho do Pneu. Obrigado.